Só em saber que a cidade é proibida desperta a curiosidade das pessoas. Cerca de 15 milhões vem todos os anos ao local que foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Os palácios e jardins e arquitetura milenar com curvas sinuosas, que já foram por mais de cinco séculos, a sede e a casa de dois impérios chineses, hoje integram o Palácio do Museu. No centro da cidade antiga de Pequim, o lugar é considerado sagrado para esta nação. Água, suco, protetor solar, chapéu, picolé, sombrinhas e até ventilador portátil. O calor do verão é muito forte, mas não impede o passeio obrigatório para quem vem à China. Quando chegam à porta principal, fazem questão de tirar uma foto, como esta menininha. E tem gente que prefere vir a caráter. A cidade proibida é o maior conjunto de palácios de madeira do mundo. Demorou 14 anos para ser construída e pertenceu a 24 imperadores da dinastia Ming e Ting. Uma época conhecida como de ouro para a China em termos de desenvolvimento. No mesmo momento em que Cristóvão Colón estava cruzando a conquistar a América, China já tinha cientos e cientos de barcos, cada barco sendo aproximadamente 300 vezes mais grande que os barcos de Colón. Com a diferença de que China não era uma potência colonizadora, Existem muitos estudos indiretos de quão rica era a China naquele entonces. A China era mais rica que qualquer império ocidental. Com a diferença de que suas riquezas iam a estudiar. Pelos cinco grandes pátios, entre um palácio e outro, mais de 800 edifícios em 720 mil metros quadrados e 9.999 habitações. Nada é em vão. O número 9 significa a majestade do imperador. Assim como as cores e os elementos de decoração. Os animais do telhado servem para proteção à dinastia. O Salão da Suprema Harmonia é um deles, usado para as cerimônias de coroação. Todos têm função anti-sísmica para evitar desabamentos em terremotos. Documentos com mais de 2 mil anos são guardados aqui. Ao total, o acervo da cidade proibida, dentre jade, ouro, pinturas, caligrafia e figurinos, soma 1 milhão e 860 mil peças. Este coreano vem pela segunda vez ao local. Esta professora decidiu trazer as crianças do ensino fundamental para uma aula em campo. A Aice nos contou sua impressão. Nada passa despercebido. Os 18 caldeirões ao redor da cidade proibida chamam a atenção. Olha o tamanho desse caldeirão. Estou aqui para vocês terem uma noção. Porque era aqui que os servos dos imperadores colocavam água para se ocorrer incêndios. É fácil, era fácil isso acontecer porque os prédios eram feitos, são feitos de madeira. E aí qualquer emergência já teria como reagir rapidamente. E essa rampa com imagens de dragões entre nuvens e montanhas. Mas há um outro local especial em que todos querem tirar foto. O trono do imperador. Mas desde 1912, este lugar não é mais ocupado pelo imperador, família e empregados. Os únicos que podiam entrar na cidade proibida. Foi neste ano que Phu Wui, o último imperador da China, abdicou o cargo, marcando o fim da monarquia imperial no país. Uma viagem ao tempo que nos revela uma riqueza impressionante e a visão de mundo da China desde o princípio. Música Música Legenda Adriana Zanotto